O jogo contra o Kabum tinha um detalhe para o Yupps. Da última vez, quem subiu não foi o Yupps para o CBLOL e sim o Super Clever. Vamos matar um, tá bom? Muitas vezes tá. Faz objetivo. E não tenha pressa de ganhar, mano. Só isso, né? Pra mim, eu tô vendo que o Yupps tá desenhando um caminho bem interessante nesse final de Academy. Eu sinto que os meninos, que os jogadores, eles estão muito bem pra essa final. Eu já estive com os jogadores na posição de final várias vezes na minha carreira. E, ó, acho que uma ansiedade é natural. A gente sente que existe uma ansiedade competitiva. Mas, especificamente com esse grupo, eu vejo que a gente conseguiu unir as peças de uma forma que parece que eles estão com a mente no lugar. Já estive nessa situação várias vezes. Eu sei que, enquanto há esperança, o jogador sempre vai ter o brilho nos olhos pra ganhar. Ainda tem a final e eu acho que eles vão trabalhar bastante aí pra sair vitorioso. E o que eu fiquei em terceiro lugar? Todo mundo jogar pelo mídia? Sim. Não adianta. E o pouco secundendo pra visão e proximidade matando ele. E essa série contra a Cade, ela, na verdade, já começou a ser jogada desde a nossa derrota na quinta-feira. Eles estavam no caminho certo, mas não estavam jogando da maneira correta. Eles só precisam de um pouco de um empurrãozinho ali, uns toquezinhos em cada momento que você quer dar o seu máximo. Você quer focar o máximo que você consegue. Eu revisei com o caro jogador, sentei com o caro jogador individualmente. Falei, olha, eu acho que a gente errou aqui, 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 dessa jogada, isso aqui. Então, a gente já teve uma correção de problemas, mesmo sem saber se a gente chegaria na final, porque era uma coisa que ia ajudar também contra a Cade. Pra eles desenvolverem isso, eu acho que é mais questão deles focarem mais em si. É de trabalhar, mas é... Como eles vão ser bons como grupo? E depois eles podem fazer o plus. Não é uma característica fácil de se desenvolver. Se quer fazer, tem que ser de uma forma bem consciente, obviamente. E eu vejo que o diferencial é que a gente conseguiu afinar como que cada peça vai trabalhar na Steph. Então, a gente tem o Titã trazendo muito conhecimento. A parte de draft ficou mais entre eu e o BP, com a ajuda do Sarkis, ele entregando um pouco dessas ideias diferentes. E eu tô com um feeling muito bom que a gente é um time melhor, sinceramente. É só arrumar os pontos que errou lá atrás contra ele. É, também vai ser bonitinho. Bom dia. Então, a preocupação é fazer essa estratégia mais interessante, o que vai mudar, o que vai mudar em draft, o que vai mudar em postura, como a gente falou, pra ser ainda mais blindado. E, tipo, até quando a gente vai dormir, a gente pensa em LOL, praticamente. A gente até brinca que eu tenho algumas previsões de jogo, mas eu sinto que também que eu não preciso ser, tipo, a estrela do time pra isso. Tipo, se eu fizer o meu bem feito, eu vou acabar tendo uma chance, só que eu tô com um feeling bom que eu vou conseguir desempenhar bem. Então, a gente conseguiu tirar o melhor de cada um nesse momento. Eu acredito que a gente tá na melhor forma possível. Tenho muita confiança que a história vai ser diferente agora. Quando eu pisei no palco, tipo, eu vi que tinha muita gente na arquibancada, muita mesmo, e deu um gelo na barriga aquele dia. Mas eu tava realmente com o feeling muito bom, apesar de tudo. Então, isso é algo que eu entendo que, pra nossa equipe, é um propulsor. Já que, principalmente, no caso dos jogadores que estão há mais tempo com a gente, o Quartz e o UPS, eles já têm essa ideia de que usar essa pressão como propulsor é muito melhor do que algo pra te segurar. Todas as vezes que eu jogo essa parada de se desligar do mundo exterior, assim, você realmente focar somente no momento, é que você tá fazendo, além de tudo, o que você ama, que é jogar League of Legends. E, cara, tá valendo tudo o que você treinou. Agora eu realmente sei o que fazer e eu vou dar o meu melhor. Tá aí, meus amigos. Sejam bem-vindos à Arena dos Campeões pro primeiro jogo dessa grande final do CBLOL Academy. Cade contra Pem, Pem contra Cade. Vamos ver como o Chips se movimenta. O Kings não para! A telas vai queimando! Nossa! A chuva de flecha não pega! Tem mais briga no meio do mapa. O Tate tá muito detonado, ele é um grande elvo. O Pate vai macetando! E eu acredito que a leitura que a gente tinha da VK era muito relativa à fase de pontos, à fase regular. E assim que a gente encarou os problemas da VK, a gente entendeu onde estavam os erros. Por exemplo... Começar ganhando não foi tão bom assim, porque, geralmente, tipo, quando a gente começou ganhando, os caras viraram a série. A gente entendeu que a Zery era um pique muito problemático, que era um pique muito forte, do amor de Deus, e que as nossas soluções pra Zery não estavam funcionando. Ele sempre conseguiu escalar a Zery. Então foi um bug e a gente mudou. A galera da Pem vem caçando o time da Kade! Me desce, são dois chás do time da Kade! É o Yups que tá ali doidinho pra porrar! Trapa todo mundo! Pistola utilizado! Recurta o seu ao no final! Ele vem pra detonar o jogo! Neste, o Fernando e o GG! A gente, naquele dia, tava totalmente focado. Depois da primeira vitória, a gente só falou assim, resetamente, finge que não ganhamos esse jogo, e vamos pro segundo. Se mais acerto ou não, meu amigo, a gente vai ver dentro da anel dos campeões. Vai enfiando a pancada no site! Chegou o Yups! A gente optou também por tirar a Rek'Sai pra trazer o Yups pra uma zona de conforto melhor. E querendo ou não, tanto a Zery quanto a Rek'Sai eram campeões que estavam neutralizando o nosso jogo. A Zery tava tornando muito difícil as lutas, e a Rek'Sai tava tornando muito difícil o jogo do Yups. Ele não conseguia mostrar no que ele era bom, tanto que o campeão neutralizava o jogo, simplesmente por existir. Então a gente veio com esse planejamento totalmente diferente pra Zery. Depois de ganhar o segundo jogo, que foi um jogo bem controlado, eu tava com o Atrox, se eu não me engano. Daí, tipo, eu comecei a pensar, nossa, falta só um jogo pra eu finalmente ser campeão, não sei o quê. A gente tem vários Malcai, tá ali, cacete! Bom, não existe o meu mid de não jogar com um ato de visão. E não vai ter dificuldade, vocês vão entrar, Malcai é um facilitador. E pode ser o último confronto. Eu sinto que a gente entrou desfocado nesse terceiro jogo. Tipo, dava pra ver que tava todo mundo feliz já. Então eu sinto que todo mundo deu uma relaxada. A gente não jogou tão bem mecanicamente, principalmente. O draft também não ficou bom, porque eu sinto que como era o terceiro jogo, todo mundo acabou jogando mal e acabamos perdendo. Então, quando a gente perdeu e subiu, eu sinto que a conversa que a gente teve meio que resetou todo mundo. A gente conversou bastante sobre os picks. Como a gente tava jogando melhor, poderíamos pensar, tipo, em pegar campeões que a gente tinha mais conforto. E eu acabei pegando o Jax esse último jogo. É isso, meus amigos, vamos pra mais uma partida. Os C5 são um time, uma equipe que é 100% competente de ganhar hoje. E ele tem um parceiro, ele tem o Niggs. E o Tatu vai enrolando. Tá bom! Pega aquela trampa. A Kent tem o acesso do Niggs. A Kent tem vantagem, o Niggs vai caçando. Só respirei fundo e senti que tava tudo bem. Tipo, que eu sabia que eu tava realmente preparado. Ano passado, eu sentia que eu podia ganhar, mas eu não sentia que eu tava preparado como hoje. pra eu saber que eu tinha total condição de vencer com o meu time. Eu já ganhei alguns campeonatos na minha carreira, mas devo admitir que esses foram um dos mais emocionantes. Talvez um dos mais emocionantes, talvez um mais emocionante. Eu ainda não tô conseguindo computar isso ainda da minha cabeça. Acho que a palavra que mais define essa sensação foi alívio. Tipo, eu acreditava que eu podia ganhar, mas eu não sabia como era ganhar. Daí, tipo, quando eu levantei o troféu, a única coisa que eu conseguia pensar era, tipo, tudo valeu a pena. E foi, tipo, realmente mágico. Daí, brincalhos a base do time da Cade. A Pain pode vir pra tentar subir o campeonato. Se eles fecharem aqui, fecham o jogo. Vamos ver o Coates, foi engajado. Aguenta o que pode, vai se movimentando. O Morteuza é eliminado. A Pain vem pra ser campeão. GG! Vitória da Pain! A história do Tatu e do Marvin, que são jogadores mais novos, mas o Marvin no primeiro split, o Tatu, vindo de um nono lugar, estava com o Coates e oups desde o split passado. E a história do Geeks, que é um campeão novamente, inclusive tirando o próprio time dele. Então, todas essas histórias, somadas do BP, a Minha, Sarkis e Titã, traz uma dinâmica muito nova pra essa line-up, muito mágica, por assim dizer. Eu sempre enxergava a independe do Jorge, só que agora eu vou realmente saber o que fazer pra ganhar, que o graça do Diogo tem o lindo Sarkis. Fiquei muito feliz, tipo, não tenho nem palavras pra descrever isso. Que, tipo, eu vi realmente várias pessoas que realmente torceram por mim lá. Tipo, sempre que eu abri o Twitter, tinha muita gente falando bem de mim, e eu vi várias delas lá no stage na hora. Eu até deixei qualquer torcedor que quisesse pegar o troféu, eu vou tirar foto. Eles gostaram muito, eu acho. Um, dois, três, morrer! Pensei muito na minha família. Eles não conseguiram chegar na final, porque o carro quebrou no meio da estrada. Mas acabou que eu sabia que eles estavam torcendo, daí quando eu fui campeão, eu abri o celular, meu irmão mandou, tipo, a foto no meio da estrada, assistindo pelo celular. E foi uma sensação muito boa. Tipo, de ver que realmente a gente vem apoiando e acreditava em mim. Mas mesmo assim, foi com certeza o dia mais feliz da minha vida. Não conseguia pensar em mais nada. Desde que eu era criança, eu ia muito com meus irmãos na lan house, né? Que, tipo, literalmente uma lan house do lado de casa. Daí, desde o começo, eu fui meio que incluído nesse mundo competitivo, mundo gamer, desde cedo, quando eu tinha, sei lá, seis anos na lan house. E, tipo, eu fui criando gosto para jogos e competição, né? Por causa dos meus irmãos. Foi bem mais fácil para mim do que para o meu irmão, né? Porque, querendo ou não, era uma coisa muito nova na época dele. Tipo, foi difícil. Minha mãe e meu pai não queriam direito. E comigo foi mais fácil, por ter ele já. Eles não podiam apoiar financeiramente, só que meu irmão, ao decorrer do tempo, ele foi ganhando dinheiro. Ele me ajudou, tipo, ele me deu um PC gamer, um teclado, um mouse, uma mesa de computador. Foi bem mais fácil para mim do que para ele, por exemplo. Eu queria agradecer a DoorFlex Zona por, tipo, dar essa visibilidade para o Academy, porque, tipo, ninguém nunca fez isso. Então, além da pressão única de um jogo de final, de ser uma decisão, você também tem toda essa ideia de, putz, eu quero ganhar, mas eu também quero me destacar. E eu realmente estou feliz, tipo, de ser a estrela, tipo, desse documentário, porque agora eu estou me sentindo muito especial. E obrigado por tudo. Sei que pode parecer duro, mas, apesar de a gente ter acabado de ganhar agora no domingo, acabou a primeira das duas batalhas. A primeira batalha realmente era vencer o campeonato, mas a segunda, talvez até mais importante, é a janela de transferência, que está aberta. Ah, tipo, agora que eu fui campeão, eu espero, tipo, que eu consiga fazer testes ou receba alguma proposta, mas eu sei que, tipo, se não acontecer, não é o fim do mundo, porque eu vou continuar na Academy, provavelmente a gente vai ganhar o próximo, mas eu realmente esperava receber alguma proposta ou algo do tipo. A gente sabia que o Yubis era um dos jogadores mais preparados desde o início do split para uma possível subida para o CBLOL, então ele teve a possibilidade ainda de mostrar para mais times o seu potencial, mas ele acabou subindo para a NTZ principal. Presente para tu. Especificamente no caso dele, tem um a mais, que é jogar junto ao irmão. Desde o começo eu me espelho muito no meu irmão, tipo, eu sempre falo que eu não sou fã de ninguém no cenário, eu sou a dele. Eu acredito que ele é a pessoa ideal para trazer essa novidade, esse ar novo, esse ímpeto mais agressivo de jogo, que é a característica do gameplay dele desde sempre. Eu acho que, querendo ou não, uma hora o cenário ia ter que passar por isso, tipo, de renovação, porque tem alguns nomes que estão aí faz muito tempo e, tipo, ver tantos nomes novos subindo foi uma motivação muito grande. Estou bem ansioso para ser bem sincero, mas eu sei que se eu fizer realmente, se eu não ficar nervoso na hora lá, vai com medo mesmo, eu acho que vai dar muito certo, porque, tipo, eu tenho muito nível para ser Belol e meu time também. Lógico que contamos hoje a história do Academy com um foco bastante grande no Youps, mas não é só ele que está trilhando esse caminho para o CBLOL. A gente tem outros quatro talentos absurdos. E eu boto muita fé neles, cara, eu acho que, independente de tudo, eles fazem um bom trabalho, o jogo, né, e o BP também estão trabalhando muito bem em cima dos meninos. Tenho certeza que eles vão voar, são os meninos muito bons, mecanicamente falando assim, e só precisa de um conhecimento maior do que eles já têm. Mas a gente sabe que não depende só do jogador se mostrar ou desempenhar. A gente tem vagas limitadas no CBLOL, então a oportunidade tem que surgir, alguma equipe tem que realmente estar apta para poder receber os nossos jogadores. E para os que ficaram, é só uma questão de tempo. A gente vai ter mais episódios com mais caminhos e eu tenho muita fé mais subidas. que orgulho do meu Academy, viu? E o UPS mereceu muito essa final. E eu sei que nesse caminho devem ter aparecido muitas dores de cabeça, mas felizmente, Dorflex Uno está aí para ajudar a mandar elas de base e os meninos poderem focar no que realmente importa. Será que a Brasilidade em forma de analgésico que Dorflex Uno representa que está faltando para a gente tancar os desafios internacionais? Não sei, mas uma coisa é certa, a dor de cabeça isso aí tanca, viu? Podem confiar, guys. E olha só, o papo está bom que apareceu aqui, mas o segundo split já está começando e ficou uma galera muito boa aí para trazer esse tricampeonato para o Academy, viu? Agora bora torcer por uma segunda temporada do Na Base, hein? Até mais. Tchau, tchau.